Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da Salvação No evangelho de hoje, Jesus, a partir de um questionamento que fazem a ele, que vão perguntar quem é o maior no reino dos céus, Jesus vai trazer três exemplos para nossa reflexão. Ele vai dar o exemplo das crianças, depois ele vai falar dos anjos, e por fim ele conta uma pequena parábola da ovelha perdida. Essas três realidades têm uma sintonia, uma consonância entre elas, porque elas manifestam justamente aquilo que nós precisamos ser para estar na presença de Deus, e principalmente para ser grandes no reino dos céus. E esse caminho de ser grande no reino dos céus, o maior no reino dos céus, não depende daquilo que é a nossa própria força, mas depende muito mais da nossa confiança em Deus, do nosso abandono em Deus. Por isso que Jesus Cristo vai usar a primeira imagem, que é a das crianças, e ele vai dizer, Em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aqui nós vemos esse exemplo que Jesus Cristo nos dá. Das crianças nós podemos tirar três virtudes essenciais, que todos nós devemos ter, e que muitas vezes nós no decorrer do caminho vamos perdendo, pelas nossas próprias limitações. A primeira virtude essencial das crianças é a confiança, a confiança em seus pais. Por isso que nós precisamos também nos abrir a essa obra da fé, que é essa obra da confiança em Deus. Porque somente confiando em Deus, nós nos abriremos para a graça divina, para a moção do Espírito Santo que nos conduz aonde Deus quer. A segunda coisa é a capacidade de perdoar. Porque uma criança, ela pode até brigar com a outra, mas não demora muito, ela já se reconcilia, e volta a brincar com aquela criança. Assim também deve ser a nossa vida. Nós precisamos aprender a experimentar o perdão de Deus, e aprender a transmitir esse perdão para o nosso próximo, buscar a reconciliação. Porque assim nós vamos, pela virtude da humildade, aprendendo a reestabelecer a unidade e a paz. E a terceira coisa que é muito importante, é o encanto sobre as coisas externas. Porque Deus, Ele se manifesta diante dos nossos olhos. E quando nós perdemos o encanto sobre as coisas, nós deixamos de procurar, e de entender, de contemplar a criação de Deus, e os mistérios de Deus diante dos nossos olhos. e começamos a se fechar em nós mesmos. Por isso que não pode nunca faltar um encanto. Quando nós perdemos o encanto por alguma coisa, nós começamos a deixar essa coisa de lado. Por isso nós precisamos crescer nessa capacidade de contemplação dos mistérios de Deus. Por isso que nós vemos também, que Jesus Cristo, Ele vai falar, que os anjos dessas crianças contemplam a face do Pai no céu. Porque assim nós precisamos aprender a ser, como esses anjos do céu que contemplam a face de Deus, que contemplam o mistério de Deus. Porque assim são os anjos, confiantes em Deus, e capazes sempre de perdoar. Porque, por exemplo, o anjo da guarda que vê aquele ao qual ele toma conta, caindo em pecados, fugindo do caminho, e muitas vezes indo contra a vontade do próprio Deus. Mas mesmo assim, esse anjo só sabe amar, só sabe perdoar, para reconduzir esse ao qual foi confiado a ele, e reconduzi-lo no caminho da salvação. Por isso que nós precisamos aprender a ser como esses anjos. Esses anjos para que possamos exercitar essa confiança na vontade de Deus. E sermos capazes, é claro, de sermos essas ovelhas. Essas ovelhas que são dóceis. Porque veja só que Jesus Cristo, Ele conta essa pequena parábola da ovelha perdida. E ali nós vemos que essa ovelha perdida, ela é encontrada pelo pastor. Mas, na vida cristã, na relação com Deus, não basta ser encontrados por Deus. Porque Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Nós precisamos nos permitir ser encontrados. Por isso que essa parábola, ela nos mostra justamente isso. que não basta Deus vir ao nosso encontro. Nós precisamos permitir com que Ele reconduza a nossa vida. Que Ele nos leve para o caminho de salvação. E aí sim, haverá alegria no céu. Por essa ovelha que volta para junto do rebanho. E estar no rebanho já é participar do reino dos céus. desse reino que começa já nesta terra. Onde nós aprendemos e caminhamos e vamos aprendendo a confiar em Deus. A perdoar o próximo. E a contemplar os mistérios que são apresentados diante dos nossos olhos. Aí sim, seremos como essas crianças. Aí seremos grandes no reino dos céus para que assim possamos verdadeiramente não só alcançar a eternidade, a contemplação de Deus, mas também ajudar com o nosso exemplo muitos chegarem a este lugar que é a morada celeste, o reino dos céus. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.